MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. MÚSICA Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. MÚSICA Em Teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar. MÚSICA 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 Pois bem, então nós temos aqui as armas para assim pelejarmos a maior batalha jamais pelejada. Aliás, não são as armas, nós devemos falar no singular, a arma, ou seja, a armadura de Deus. Foi a linguagem usada por São Paulo na carta aos Efésios, irmãos que não estavam dando muita ocupação para o apóstolo daquela igreja em relação aos dons espirituais, porquanto estas coisas estavam em perfeita ordem naquela igreja. Então Paulo se ocupou com coisas profundíssimas, a ponto dessa carta poder ser confrontada com Josué, um tipo lá no Velho Testamento. Mas vamos ao fato a respeito da armadura de Deus. A armadura de Deus, conforme está registrada na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 14, é a seguinte... Estái, pois, firmes, tendo singidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Muito bem, ouvintes. Então aqui nós temos a armadura de Deus. Mas vamos destacar aqui, conforme a mensagem, a maior batalha jamais pelejada, o capacete. E a pergunta é esta, que você vai ouvir. Como vai você usar esse capacete? O que faz esse capacete? Uma pergunta mais simples. Para quê? Qual é a função desse capacete? Para que ele serve? Bom, ele é uma proteção. Você vai notar logo de que material é feito o capacete. Aquele capacete que Paulo estava se referindo. Nas Escrituras, tomando o natural para explicar o espiritual. Paulo, ao vera visto, conhecia ali aquele soldado romano com esta armadura. Então ele tomou aquele natural para falar do espiritual. A Bíblia toda é pregada assim, em quadros, em parábolas. O natural explica o espiritual. Mas vamos à pergunta. De que material é feito esse capacete? O material é bronze. Bronze, sim. Agora, o bronze tem uma característica muito especial, que nos chama a atenção nesse instante. O bronze nem sequer se pode temperar, porque é muito duro. É muito mais duro que o ferro. Um casco de bronze. Agora, você está pensando, junto conosco, através desta mensagem, em proteção. Onde vai o capacete? Na cabeça. Você vê aí como a lei do trânsito exige que esse moço, esse homem, o motociclista, use um capacete. Por quê? O primeiro perigo que ele enfrenta ao cair é bater com a cabeça na calçada, no meio-fio, no asfalto. Então, é uma proteção para a cabeça, para não sofrer, por qualquer pancada, uma fratura do crânio, o que significaria morte. Então, veja só como a Bíblia é pregada. E quando você vê um capacete, você lembra desta mensagem. Você tem que proteger a sua cabeça das falsas doutrinas. Você sabe que a doutrina mãe da besta está na cabeça, está na testa? E veja como ela tem matado por causa dessa doutrina das três pessoas distintas. Mas se você tem o capacete que Paulo está falando, a sua mente, a sua cabeça fica protegida, porque a mente é a porta pela qual tudo o que é bom entra para o coração, porém também tudo o que é mal entra para o coração. Você deve ter sua mente, sua cabeça, protegida. Isto é certo. Mas protegida por um prático apenas? Por um conhecimento apenas? Não. É por uma coisa dura. Por bronze. Por um capacete de bronze. Que é muito mais duro do que o ferro. Um casco de bronze. A salvação. O conhecimento de saber que minha cura vem de Deus. O conhecimento de saber que minha salvação vem de Deus e que minha experiência enquadra com a palavra de Deus. Não com a ideia da igreja tal, mas com a palavra de Deus. A minha mente está protegida com o conhecimento, com a ciência de Deus. E isso é capacete. Porque onde operaria a ciência no solado dos pés? Nas mãos? Não. A ciência opera na mente, na cabeça. Você se beneficia da ciência através da cabeça. Os cientistas dão suas mentes, suas cabeças. Ora, não há nada, nada, nada mais no corpo de um cientista do que o que há no corpo daquele simples camponês. Não há nada. Agora, há mais coisas na cabeça de um cientista do que aquilo que há na cabeça de um camponês. Isto é certo. Por quê? A ciência colocou na sua mente, na sua cabeça, mas Pedro fala na sua segunda carta, capítulo 1º, sobre a ciência de Deus, o conhecimento não do mundo, mas o conhecimento de Deus. E essa ciência traz o conhecimento da minha cura, da minha salvação, do meu arrebatamento e não há vento de doutrina que possa perfurar esse capacete. Jamais esse crente será levado por ventos de doutrinas. Quando isto bate à sua mente, está automaticamente resistido porque há um capacete da salvação, capacete da proteção, um capacete que nos mantém salvos, nos mantém curados pelo poder da palavra de Deus. Não precisamos ser explorados. Estamos bem cobertos com essa proteção, o capacete da salvação e da libertação. Tome isso e ponha-se em marcha. Isso é o que nós devemos fazer. Agora, ouvintes, nós devemos falar um pouquinho ligeiramente sobre esse exército de Satanás. O exército de Satanás traz enfermidades porque Satanás é um destruidor. O exército de Satanás usa dardos inflamados do maligno para introduzir nas mentes das pessoas. Coisas erradas, pensamentos errados, maléficos, destrutivos, destruidores, pensamentos complexos e autodestruição. Sim, isto tem que operar através destes dardos do maligno. Então, está aí. O reino completo de Satanás se compõe de enfermidades, morte, tristeza, frustrações e angústias. Tudo isto vem de Satanás. Porém, o reino de Deus é composto de vida, fé, gozo, paz, etc. Então, você está encontrando agora dois exércitos em combate. Qual dos dois é mais poderoso? É o de Deus. Mas depende qual que vai vencer na sua vida. Depende daquele no qual você vai prestar mais atenção, prestar mais confiança, prestar mais obediência, dedicar mais tempo. Agora, as pessoas querem dedicar mais tempo ao que o inimigo está usando, oferecendo, enganando e querem vencer pelo poder de Deus. O poder de Deus permanece o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas você vê uma mulher tocando na orla do vestido de Jesus sendo curada e você vê soldado romano arrancando a barba de Jesus Cristo com aquelas mãos impiedosas e nada acontecendo. O seu marido ele é o que a Bíblia diz dependendo da consideração que você lhe dedica conforme as escrituras. Deus é Deus, ele permanece Deus. O homem permanece homem, a mulher permanece mulher. Agora, muito depende do lugar que você vai dar para Deus, para esse poder operar. Deixando de dar lugar à palavra de Deus, ao poder de Deus, você está dando lugar ao poder de Satanás. Automaticamente. Esses dois grandes poderes agora mesmo estão se enfrentando nesse instante, neste lugar, no seu lar. Você está enfrentando esses dois poderes. Estão em batalha na sua mente. Estão em batalha agora mesmo. A vida contra a morte. A morte contra a vida. Veram só o que está acontecendo com o mundo nesse instante. de dia em dia batalham contra você que está me ouvindo. Satanás está detrás dessa força, desse Golias tão majestoso e sacerdotal tratando de espantar a você desta maneira. Ele é religioso e Satanás está justamente escondido nesta capa e o mensageiro de Deus vem tirar essa capa do diabo desmascará-lo e você vê às vezes esse problema que está surgindo dentro do seu lar e você pode ver o que vai gerar isso no futuro e você já sabe que é Satanás e há um sintoma de um tumor no seu corpo e há um sintoma no coração e há outra coisa sim e você já pensa naquilo como um derrotado porque a maior batalha está na mente mas agora você está fortalecido em Deus com o evangelho singidos lombos com a palavra da verdade assim chegamos na frase da abertura desta mensagem porém você está fortalecido em Deus com o evangelho singidos lombos com a palavra da verdade você está com o capacete da salvação em sua cabeça você tem tomado o capacete da salvação ó pregador que tal um pregador sem este capacete que tal um pregador sem esta armadura nem pode interrogar que tal o que será de sua igreja o que será de um lar cujo chefe não tem essa armadura o que será de um lar cuja mãe não tem essa armadura o que será de uma igreja cujo pastor não tem essa armadura o que será de um povo que não tem essa armadura porém você está fortalecido em Deus com o evangelho singidos lombos com a palavra da verdade e sua cabeça está protegida com o capacete da salvação você tem crido na palavra verdadeira deste momento sim tomando o capacete da salvação o escudo da fé e a espada pronta em sua mão dizendo satanás venho para enfrentar a ti tu vens contra mim no nome da ciência no nome da cultura tu vens contra mim através de um vício através de uma mulher através de um espírito qualquer não tenho que fazer conta disto não tenho que parar para lhe prestar atenção porém tenho que seguir em frente porque eu tenho um alvo e há uma proteção em mim contra seus dardos inflamados vamos levanta-te contra o câncer levanta-te contra toda espécie de enfermidade nesse instante contra esse espírito de epilepsia contra esse espírito de destruição do lar levanta-te contra ele não com sua própria arma não com uma sugestão apenas mas protegido com o capacete da salvação com o escudo da fé com a espada do espírito que a palavra de Deus vamos ver se satanás pode resistir tira os credos da mente tira as denominações da mente tira tudo isto deixa somente a palavra de Deus arma-te com a armadura de Deus então você pode dizer como Davi disse para Golias eu venho contra ti no nome do senhor de Israel em nome do senhor dos exércitos venho contra ti satanás aparta-te tira tua mão imunda de mim porquanto sou uma propriedade de Deus mesmo a morte não poderá permanecer a faremos em pedaços nesta hora pelo poder da palavra pelo poder do espírito toma sua fé nesta hora você é vencedor pelo nome de Jesus Cristo amém meu escudo é sua Cristo meu amparo é minha luz em temores não vacilo se me guardas ó Jesus vai minha alma ao teu refúgio confiando sem cessar em Jesus o meu amigo minha rocha sem voar quer aflito quer prostrado quer exposto à tentação eu de nada tenho falta tendo a tua proteção nas tristezas e perigos és fiel ao seu Senhor nunca tardam nunca falham teu poder e teu amor vai minha alma ao teu refúgio confiando sem cessar em Jesus o meu amigo minha rocha aceito o meu cada coração procura onde possa descansar mas descanso verdadeiro só Jesus o pode dar Cristo sempre tão somente Cristo Salvador e Rei meu amigo meu abrigo tudo tudo nele achei o meu coração te entrego ó Jesus meu Salvador para que tu seja sempre o seu Rei e seu Senhor Cristo sempre tão somente Cristo Salvador e Rei meu amigo meu abrigo tudo tudo nele achei amém eu amém amém